Bem-vindos ao B de Barbari, e esse é o Book Haul do mês de junho. Bom, pessoal, como vocês que me acompanham lá no Instagram já sabem, sempre que chegava um pacotinho, um livro novo, eu mostrava pra vocês nos stories. Mas durante essa pandemia, acabou que eu acabei recebendo mais livros com o tempo, e eu comecei a ver que não tinha muito uma centralidade de onde encontrar esses livros que eu recebia. E eu perguntei lá no Instagram, e muita gente disse que gosta desses vídeos de unboxing. No mês passado eu tentei fazer, mas não consegui gravar, e se a gente deixa os livros separados pra gravar o unboxing e não grava, eles acabam atrapalhando muito aqui no dia a dia, e eu acabei fazendo uma live. Vou deixar pra vocês verem a live aqui. Mas dessa vez, deu tempo, eu tô gravando esse vídeo no dia que saiu o vídeo da Pzarnik, dos dois livros de poesia da Pzarnik, então eu tava tranquila com relação ao conteúdo pro canal. Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui até o dia de hoje, que é dia 27 de junho. Aí o que chegar no finalzinho do mês, vai pro unboxing do mês que vem, fechou? Queria começar então por uma história que me mandou esses dois livros, mas que também tem um convite pra fazer pra vocês. E é a história do Blinense. E por que que eu tenho um convite? A Blinense me chamou, junto com o Humberto Conzo Júnior, do canal Primeira Prateleira, pra fazer com ela então, pra fazer a mediação do Clube Dubli, que é um clube no qual a gente se reúne na terceira sexta-feira do mês pra usar esse livro do catálogo como uma desculpa pra conversar. A gente é claro que fala sobre o livro, mas a gente acaba indo até altas horas falando de outros livros, de quaisquer editoras, é um papo super livro, super gostoso, e que tem feito muito bem nesses dois meses que a gente já teve os encontros, né? A gente acabou lendo os dois livros do Alfonso Cruz, o Dentro das Baleias Voam e o Vamos Comprar um Poeta, mas ao contrário, Orne. E agora, nesse mês, nós vamos ler então o Amores, da Leonor de Recondo. É uma autora francesa. Esse livro aqui fui eu quem escolhi. Eu não sei muito sobre ele, mas aqui diz o seguinte. Interior da França, em 1908, Vitória é a infeliz esposa de Anselmo de Boa-Vilã, obstinado tabelião. Entre as paredes da luxuosa residência, a vida passa confortavelmente vazia. Tudo muda quando Celeste é criada engravida. O bebê acaba por aproximar as duas mulheres, que percebem terem muito mais em comum que a repulsa pelo homem que as invade sem permissão. Amores é um romance comovente e delicado sobre a descoberta do amor em todas as suas formas, e um hino estrondoso às mulheres e ao feminino. Esse livro aqui tem tradução do Diego Grando. E a gente vai se encontrar então na terceira sexta-feira do mês, esqueci já qual é, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o dia, o horário e o linkzinho do Google Meet do qual a gente participa. Mas se vocês também me seguirem no Instagram, esse link do Google Meet tá sempre no link da bio lá. E vocês também podem me pedir nas mensagens diretas que eu mando sem problema nenhum. Junto com esse livro, a Dubrinense também me mandou o mapa de sal e estrelas, de Zayn Jukadar. Esse livro aqui é um livro escrito por esse autor trans, nascido em Nova York, de origem síria. Tem a tradução da Carol Kiovato. Tem essa edição linda, né? Assim como a outra que eu mostrei agora há pouco, feita pela Luiz Azardo. E conta a história, então, de duas personagens que fazem o mesmo percurso com 100 anos de diferença e que tem muito a ver com essa ideia de... mais recentemente a ver com os refugiados e os mais antigos por conflitos internos da própria região. Eu tô bem empolgada pra ler esse livro. Ele foi enviado pela tag em... Ah, não é a curadoria, é a outra, como chama? Inéditos. E aí todo mundo que leu gostou bastante. Então, fiquei bastante empolgada para ler. A editora Nós mandou pra mim esse livro também, de uma altura nacional, lançamento, chamado Você Não Vai Dizer Nada. A autora chama-se Júlia Codo. E tem aqui atrás, já na contracapa, os textinhos, né, da Paloma Vidal, do Julian Fuchs, além de uma orelha escrita pela Noemi Jaffé. Jaffé, não sei como é que se fala. E o que me parece que atravessa essas três declarações a respeito do livro, que é um livro de contos, é a possibilidade que essa autora tem, a facilidade que ela tem de lançar uma lupa sobre histórias cotidianas e mostrar dentro desse cotidiano o seu insólito e dentro de histórias insólitas mostrar o que tem ali de cotidiano. Eu achei bem interessante que isso seja uma coisa perceptível a todos esses olhos, a esses três parados de olhos. Espero ver isso também na escrita da Júlia. Depois disso, eu queria mostrar pra vocês os livros que eu recebi de amigo secreto, do Márcio, do Leitor de 97. A gente fez um amigo secreto de Nino. Então, esses livros chegaram aqui em casa no mês passado, mas eu não podia mostrar pra vocês porque estragaria o unboxing. Eu vou deixar o unboxing aqui pra vocês. Mas o Márcio me presenteou, então, com o dia em que o cão morreu e o Barbie em Sapada de Sangue, os dois no mesmo autor, o Daniel Galera, publicados pela Companhia das Letras. Recebi também um pacotinho super especial da editora Fósforo, que veio com uma eco bag super bonita, mas que está lavando, porque é uma eco bag preta. Eu tenho um gato de pelos brancos, então vocês imaginam como ela está. No dia que chegou, meu gato sentou em cima, mas é uma eco bag muito bonita, com o símbolo da editora. E vieram, então, os quatro primeiros lançamentos da editora. O primeiro deles eu já li e resenhei aqui no canal. É o Cometa, mais o fim da supremacia branca. É um conto do W.E.B. Dubois, seguido de um texto crítico da Saidita Hartmann. Esse conto é bem profundo, apesar de ser 20, 30 páginas, ele traz muitas reflexões. É um conto da gênese do afropessimismo. Bom, se vocês querem interessados, dê uma olhadinha no vídeo que já está aqui no canal. Veio também o 13 de maio e outras histórias do pós-abolição, da Stolfo Marques. É um livro de contos, eu adorei essa capa. Não sei se vai dar pra ver, mas todos os livros da fósforo têm o símbolo da fósforo na textura atrás. É tipo, não sei se vai dar pra ver mesmo, se vai focar, deixa eu testar. Não sei se vai aparecer. Enfim. Acho que aqui apareceu, hein? É esse símbolozinho preto aqui embaixo da fósforo. E é interessante esse livro aqui, porque ele é um livro de um autor de 1876. Então, é um autor que estava muito mais próximo do fim da abolição, que vai trazer pra gente. Então, é uma representação mais fiel à época. O que mais? Psiconautas. Psiconautas, viagens com a ciência psicodélica brasileira de Marcelo Leite. O que eu achei interessante é que esse livro vai trazer essas experiências com as drogas, as pesquisas a respeito delas, mas também vai falar muito da relação desses personagens, desses pesquisadores, com o seu estudo. Então, de certa forma, eu achei interessante a proposta de humanização desses pesquisadores, que é uma coisa que eu não vejo com muita frequência. E por último, mas não menos importante, o lugar da Annie Ernaud. Esse aqui vai ser o próximo, que eu vou ler, porque ele tem 70 páginas, e a Annie Ernaud já é uma autora que eu queria bastante ler. Todas as minhas amigas que têm gosto parecido e leram algo dela, se apaixonaram. É uma autora francesa também. Esse livro aqui é traduzido pela Marília Garcia. E eu esqueci de dizer que o Cometa, ele tem tradução da Cecília Floresta e do André Capilé. Depois, chegaram aqui três livros da editora Moinhos. Mais um livro deles veio pela Tortilha, então, quem é assinante recebeu e quem quiser comprar por fora tem que esperar, acho que um mês e meio agora, pelo tempo que eu já recebi, que é As Aventuras da Shaina Iron, com tradução da Silvia Massimini Félix, o livro da Gabela Cabezão Câmara. Essa autora é uma autora nascida em Buenos Aires, Argentina. Esse livro foi finalista do International Booker Prize em 2020. E pelo que eu entendi dele, vai ser um livro... Eu fiz o unboxing dele aqui, né? Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem também. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Martinho Fierro, que é uma história bastante fundadora da cultura argentina, só que ele vai trazer áreas contemporâneas, entre eles, a perspectiva queer. Então, é bem interessante, né? Essa releitura do livro. E eu achei belíssima essa capa. Eu sou muito fã de florais, de folhagens e da cor verde, então, suspeitíssima pra falar dessa edição do Moinhos. Próximo livro, que eu já li, resenhei aqui, vou deixar aqui nos cards pra vocês também, foi o Space Invaders, da Nuna Fernandes. Esse livro aqui é indicação da Péria Smith. Ele tem tradução da Silvia Massimini Félix também. Ele é uma novelinha bem curta que vai falar sobre a percepção da juventude com relação ao autoritarismo do governo chileno, então, conforme os anos passam, e vai fazer essa mescla com a cultura dos anos 80 por meio, principalmente, dos videogames, do Atari, etc. E aí, veio também Baleia Morta e Outras Fomes. Esse livro de contos de um autor iniciante, o Gabriel Fragoso. Esse livro tem umas partes internas bem bonitas, umas ilustrações, umas fotos, assim. O Gabriel é um querido, ele veio falar comigo quando eu recebi. Tô bem ansiosa pra ler. E tem a quarta capa escrita pela Júlia Dantas, que é outra autora nacional que eu quero bastante ler. A Aline, do Ali Leandros Livros, leu esse livro e ela gostou muito. Então, me deixa mais empolgada ainda pra ler. A editora Quintal me mandou esse lançamento dele de poesia, que é O Mistério de Averólios. É o livro de estreia da Luciana Estudio de Romanoli. Lá no canal da Quintal teve o lançamento do livro, então vocês podem dar uma olhadinha. Ele tem umas partes internas também bem bonitas, assim. Acho que livro de poesia acaba sendo mais difícil de falar alguma coisa a respeito antes de ler, principalmente quando é uma autora estreante aqui, nacional, como é o caso, mas quando eu leio, com certeza trago pra vocês aqui. Eu acho muito bonita essas capas que têm continuidade. Não sei se vocês gostam também. Vou colocar pra cá. E depois eu recebi uma mensagem muito fofa do pessoal da Antofagia dizendo que eles queriam me enviar, então, O Morro dos Ventos Vivantes. E eu recebi essa edição aqui em casa. Eu li O Morro dos Ventos Vivantes, eu fui até pesquisar, porque sabe quando bate aquela nostalgia? Eu li esse livro há sete anos, eu encontrei uma foto minha lendo ele. E aí foi muito curioso, porque eu quero fazer um vídeo sobre ele ainda, mas porque eu lembro vividamente de como eu decidi ler O Morro dos Ventos Vivantes. Eu gostava muito de Tumblr, e aí eu tava no Tumblr e eu ouvi uma frase do Morro dos Ventos Vivantes, que é essa aqui, exatamente essa aqui que tá atrás, que é, seja qual for a substância da alma, a minha e a dele são a mesma. E eu fiquei muito, muito apaixonada pela frase, e aí eu fui ler o livro. Só que eu comprei o livro numa edição baratinha, paperback em inglês, e teve uma hora que eu não conseguia mais ler, porque tem um personagem que ele tem um modo de falar, que altera a grafia, né? E aí eu não consegui acompanhar, comprei uma ediçãozinha pra acompanhar, pra cotejar, mas também era uma ediçãozinha de bolso, meio tranqueira, e aí agora eu tenho uma ediçãozona de respeito. Tô até querendo pegar as passagens que eu marquei, trazer pra esse aqui. Tô pensando em fazer um vídeo meio que assim, né, rememorando essas passagens. Do Morro dos Anos Vivantes. Se vocês quiserem, tiverem interesse, me avisem, tá? Esse livro também veio com o famoso cartãozinho da Antofágica. Muito, muito fofo. Esse mês eu também ganhei de uma seguidora aqui do canal e do Instagram um livro que eu queria muito, muito ler, que é o Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole e Denise Ben. Esse livro foi vencedor do Lambda Literary Award, que é um prêmio de livros LGBT. Esse ano, quem ganhou na categoria ficção lésbica foi o Febre Tropical, que eu já li, resenhei aqui, vou deixar nos cards. Esse livro tem tradução de esse Regina Candiani, e quem me mandou ele foi a Pathy Guinan, que eu não sei se se pronuncia dessa forma o seu sobrenome, Pathy me desculpa qualquer coisa, mas eu fiquei muito contente com esse envio, principalmente porque, pelo que eu entendi, é o livro dela, e ela me mandou com cartinha, com dedicatória, aqui tá bem clarinho, aqui em cima, mas eu adoro quando os livros vêm com todas essas lembranças, já com essas memórias, e já é um livro que eu queria bastante ler, a Jessica Matos fala muito bem dele, e como a gente tem gostos parecidos, eu já vou na FED, que posso gostar muito. Depois, chegou um livro da Oficina Raquel, aqui, que é A Uma Lápide, com o Seu Nome, da Camila Canuto, a autora, Sergipana, que escreveu esse romance, que só o que eu sei, é que ela vai questionar o papel da mulher dentro de uma família que ela não se comunica, sabe, eles têm, são pessoas que estão ali diariamente umas com as outras, mas elas têm dificuldade de comunicar até nas coisas mais básicas, que é uma situação bastante comum, infelizmente. É um livrinho bem curtinho, e teve vários apoios aqui embaixo, inclusive, da Lei Aldir Blanc, não sei se vai dar pra ver, mas muito obrigada pessoal da Oficina Raquel, eu adoro conhecer autoras nacionais contemporâneas, principalmente esses estados que a gente acaba vendo subrepresentados nas publicações, Sergipe é um deles com certeza. Depois chegaram aqui três livros que foram enviados diretos pelas autoras, o primeiro deles é o No Útero Não Existe Gravidade, da Dianobre, da autora eu li no ano passado o livro dela de poesias, esse aqui é um romance, eu adorei essa capa, veio com um adesivinho que eu já colei no meu computador, então não vai dar pra mostrar, mas veio também com o marcador do próprio livro, com o marcador da autora, e com um postal. esse livro aqui, eu acho que teve vídeo sobre ele, lançamento e tal, no canal da Tami, do Literatami, se eu achar eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês, tem as ilustrações aqui dentro do livro, esse aqui é o desenho do adesivo que eu recebi, e eu vou deixar aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse, o vídeo que a Tami fez, a live que foi feita, e aqui atrás está escrito assim, Atravesso o quarto atenta para não pisar no sangue que se espalha, desejo olhar o corpo mais uma vez, ela está em decúpto dorsal, as pernas moles formando um triângulo, a cabeça pende para o lado e mostra uma parte do rosto que teima em se esconder sobre o cabelo desgrenhado, o olhar é de espanto, tenho vontade de rir quando constato isso, mas o pêndulo da sala toca e me alerta, que bom, ainda sou humana, impactante, gostei, gostei. Depois também chegou o livro Ao Pó da Morgana Kretzmann, inclusive, esqueci de dizer, esse livro aqui da Dia, ele é publicado pela Penalux, e esse aqui pela Patois, tá? O livro da Morgana me foi enviado porque eu conheci a Morgana numa live de lançamento do livro do Fernando Ferroni, que é o A Lunga Noite de B, que estava, inclusive, no último, book hall, e aí a Morgana e eu continuamos conversando e ela me mandou o livro dela. Tudo que eu sei é que esse livro vai contar a história de uma garota que sofre uma violência numa cidadezinha pequena e ela sai de lá, né? Ela vive num... Na verdade, ela... Não é que ela sofre essa violência, né? Ela é testemunha ocular de uma violência e aí ela sai dessa cidade quando pode, mas anos depois ela precisa voltar e quando ela volta ela se depara com uma situação complicada envolvendo essa violência que ela presenciou há muitos anos. É tudo que eu sei sobre o livro. Mas eu sei que tem resenha do Yuri sobre ele falando muito bem, inclusive. Também recebi O Encantador de Pessoas da Liv Soban. Esse aqui é a estreia da autora na ficção. Ele é publicado pela editora Labrador e aqui a autora vai contar sobre a perda do pai. Ela fala que ela se descobriu ficcionista por causa da perda desse pai e aí aqui a sua primeira experiência nesse mundo. Eu sei que teve live com a Raquel Toledo queridíssima também de lançamento desse livro mas acho que foi lá no Instagram. Posso estar errada mas posso confirmar e deixar pra vocês aqui no bloco de descrição. Aí vamos lá uma coisa de cada vez. A Companhia das Letras me mandou um kit de Arlindo. Então veio o que? Veio esta eco bag de Arlindo fofíssimo veio um kit de postais que eu não abri aqui e um imã por que que eu não abri? Vou mostrar pra vocês aqui como veio tá? Veio o plastificadinho assim e eu guardei dessa forma e veio o Arlindo que eu também não tirei o plástico porque eu apoiei o Arlindo no catarse eu já li já resenhei esse quadrinho aqui vou deixar aqui pra vocês inclusive nos cards caso vocês tenham interesse em ver por isso eu vou sortear o Arlindo lá no Instagram provavelmente no fim de semana eu não sei se vai ser no final de semana em que vai estar saindo esse vídeo ou no final de semana seguinte mas por aí e a ideia é que vá pra alguns seguidores já que eu recebi essa duplicada por causa do canal e assim que é uma coisa que eu faço é um quadrinho que eu amo demais e eu quero fazer um sorteio diferente assim né pra também ser um sorteio fofo um pouquinho pra despertar esse lado que eu acho que era lindo desperta de forma geral mas de qualquer forma eu agradeço a Companhia das Letras eles enviaram no mês passado muito por causa do mês dos LGBTs o livro do Samuel Gomes e esse aqui também agora então eu acho interessante essa proposta de envio da companhia depois eu recebi aqui o pacote de textos e aí eu guardei apesar de eu ter aberto porque eu queria muito saber o que era eu guardei aqui pra mostrar pra vocês como que vem o pacote de textos lembrando que se você quiser conhecer usando o cupom BDBARBARBARIE10 vocês ganham 10% de discurso no primeiro pacote e aí quando a gente recebe você tira aqui assim ó e vem isso aqui às vezes vem mais coisa mas não é sempre e aí vem o que vem uma cartinha em que o Rafael que é quem organiza e faz a curadoria lá do pacote escreve um pouquinho sobre o livro fala um pouquinho do que ele trata às vezes tem playlist tanto pra Deezer quanto pra Spotify aí tem o marcador né do pacote de textos esse aqui tem uma frase do autor do Alberto Moussa a literatura para ser minimamente interessante tem que ser diferente da vida veio um postal dessa vez também muito fofo do Rio de Janeiro e vem o livro dessa vez o livro veio com essa jacket do pacote de textos então deixa eu mostrar pra vocês o livro tá aqui ó tem essa capa que eu não gosto muito pra ser sincera e aí tem a jacket do pacote que eu acho bem mais bonita nesse caso aqui do que a capa original o livro é O Senhor do Lado Esquerdo o romance da Casa das Trocas e aí é que traz o seguinte Rio de Janeiro 1913 o secretário da presidência da república é achado morto no antigo solar da Marquesa de Santos prédio então conhecido por casa de trocas prostíbulo de luxo frequentado pela elite carioca onde todas as fantasias sexuais são permitidas a principal suspeita é uma das prostitutas da casa Fortunata Conceição que desaparece tem bastante coisa aqui mais mas quem recomenda muito o Moussa de modo geral pela sua obra é o Yuri da Livrada também que eu comentei que fez a resenha do Alpó então já vem com uma indicação de qualidade aí porque o Yuri eu e ele acho que a gente não tem os mesmos gostos literários mas a gente tem o mesmo gosto no quesito qualidade de escrita não sei se deu pra entender direito e também tivemos o que? tivemos a famosa o Prime Day eu comprei quatro livros esse mês dois no Prime Day e dois fora deixa eu mostrar pra vocês os primeiros deles que eu comprei fora um é um que eu estou lendo que é o Transfeminismo da Letina Nascimento eu comprei esse livro porque eu precisava como fala porque eu precisava pra um clube de leitura mesmo então eu tô aqui na metade que é a meta do encontro que eu vou ter inclusive hoje depois que eu gravar esse vídeo esse é um livro da coleção Feminismos Plurais que pretende ser livros que iniciem discussões temáticas eu já resenhei aqui dessa coleção o que é lugar de fala o empoderamento interseccionalidade encarceramento em massa e esse agora eu também recebi o De Colorismo que inclusive tá aqui na minha linha de visão por trás da câmera e que é o próximo que eu pretendo ler dessa coleção eu acabei comprando também Na Casa dos Sonhos da Carmen Maria Machado há muitos anos eu li O Corpo Dela e Outras Farras que é um livro de contos de ficção científica e quando eu fui conhecer a autora porque eu gostei muito da escrita dela num evento pós-flip que teve aqui em São Paulo em 2018 eu acredito ela falou esse livro porque ele tava sendo lançado nos Estados Unidos então esse aqui é um relato de um relacionamento abusivo que ela teve mas de um relacionamento sáfico que é muito importante a gente trazer pra pauta não é porque um relacionamento não é heterossexual que ele não pode ser abusivo existem muitos outros elementos que permitem esse abuso essa toxicidade e aí vamos de fato aos livros que eu comprei na Prime Day e foram só dois o primeiro deles foi por recomendação da Jessica Matos que é o Doce Inimiga Minha da Marcela Serrano esse livro aqui já tava na minha lista há muito tempo e ele sempre fica super baratinho tipo 10 reais eu paguei 12 nessa promoção só que antes nas vezes que ele tava 12 reais eu não tinha o Prime o Amazon Prime então eu ia ter que encher o carrinho de qualquer forma pra levar dessa vez eu tava com o Prime assinado porque eu tô assistindo série Amazon Prime e aí eu falei bom então essa é a hora de pegar esse livro e não pagar frete por ele e aí eu peguei ele num dia tipo sei lá no sábado na segunda-feira que eu acho que foi o Prime Day mesmo eu vi o Herdeiras do Mar da Marilyn Brett em promoção esse livro aqui também foi enviado pela Tag Inéditos e ele tava fora de catálogo na verdade pela Paralela porque ele faz muito sucesso a galera comprou de balde e eu queria ele porque eu recebi grama da Mônica Geraldini que me segue aqui também no canal inclusive se vocês quiserem me mandar alguma coisa a minha lista da Amazon tá sempre no box de inscrição e tá sempre lá no Instagram já com aquele endereço oculto então vocês podem enviar sem ter que perguntar o meu endereço a Mônica mandou assim de repente eu cheguei em casa e tinha um quadrinho maravilhoso do Pipoca e Nankin os dois livros vão contar a história dessas mulheres durante a Segunda Guerra Mundial tanto as Renia quanto as mulheres de conforto e eu fiquei sabendo desse livro aqui por causa da Sam Samantha Belletti que tem um canal com o mesmo nome aqui no YouTube e ela sempre falou muito bem da relação que esses dois livros tem então eu queria ler junto quando eu vi na Prime Day eu não só descobri que o livro estava em promoção como eu descobri que ele estava sendo vendido porque antes não estava e ele estava por R$24 aí eu falei ah então eu vou levar porque se ele já estava fora de catálogo e agora está em promoção por R$24 que era tipo 40 e poucos por cento de desconto agora sim que vão zerar o estoque desse livro e eu não vou conseguir comprar então eu garanti o meu gastei aí R$40 na Amazon Prime mas fiquei feliz foram boas compras bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado dos livros que eu trouxe aqui para vocês se vocês têm mais curiosidades sobre algum comente que eu posso falar um pouquinho mais deles e acho que é isso não se esqueçam de se inscrever no canal ficando na manhã com o meu rosto que aparece aqui na tela deixem seu like para ajudar o vídeo na divulgação aqui na plataforma um beijo e até a próxima e aí